entre os vivos e a você que nos cativa uma sua audiência impressionante, uma sua audiência memorável. Que Deus abençoe a cada um dos nossos queridos aniversariantes, também dos nossos queridos ouvintes que se ligam aqui no som da mais ouvida da Bocas FM 98,5. O programa de hoje é o de número 630, graças a Deus. Já estamos completando 15 anos do nosso Gente Interessante. O nosso programa já está debutando, graças a Deus, mais uma vez. Daqui a pouquinho nós iremos conversar com um conterrâneo, cristiano de Melo Vasconcelos Barros, ou simplesmente Cristiano Bilaco, que lançou logo no começo do mês de maio um livro muito interessante, com um título bastante curioso, Apelidos Vitorienses. Portanto, você não perde por esperar. Daqui a pouco nós iremos saborear as gloseimas irresistíveis da padaria Delícias do Trigo. Só de falar da água na boca. Para as suas encomendas, diz que 3523-2470. Muita gente ligada em nossa programação. Dr. Orlando Moraes, que gosta muito de rádio e mandou um abraço para o Dr. Soares e para os demais colegas aqui da casa. O Dr. Orlando Moraes atende na clínica da Dra. Catarina Ferrer, que também é cardiologista. Dr. Orlando Moraes, também cardiologista e dando sustentação à clínica da Dra. Catarina Ferrer. Terça, quinta-feira, o Dr. Orlando está atendendo na clínica da Dra. Catarina Ferrer. Se precisar, é só ligar 9925, ou melhor, 992-57-4040. Gustavo da Computação, na Rua E, em Redenção, ouvindo o nosso programa. Ótica Arco Verde, 50 anos, descontão, mês de maio, mês de junho e a promoção continua. O que era bom, está ainda melhor na Ótica Arco Verde, na Rua Dr. Aloysio Xavier, 25, em frente à Praça Duque de Caxias. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês todos. O Dr. Manuel Bento, que hoje está aniversariando, e aproveito para parabenizá-lo, e também dizer que o Condomínio Bem-Aventuranças vem dando o que falar. Você pode realizar o seu sonho vivendo ao lado da natureza. Vantagens a perder de vista. Lopes a partir de 600 metros quadrados, tudo bem facilitado, aprovado pela FIDEM, pela Prefeitura Local, pelo Cartório e também pela CPRH. Em 48 e até 120 vezes para você realizar o seu sonho, vivendo ao lado da natureza. Maiores informações, 984-355-500, Imobiliária e Incorporadora Bento para você. Doutora Daniela Macedo, que é especialista em tratar da visão, principalmente das pessoas que são portadoras de glaucoma. Ela atende na Rua André Vidal de Negreiros, 38, Antiga Rua da Águia. Seu telefone é 35230403. E não é que ela arranja um tempinho para ouvir o nosso programa? Muito obrigado, doutora Daniela Macedo, por prestigiar o nosso gente interessante.